Fala galera, estou aqui com a garotada que foi para a final amanhã, amanhã eu vou fazer o jogo ao vivo, vou passar no meu canal do YouTube ao vivo, vou fazer o vídeo aqui com a garotada, e aí, como é que é o sentimento de ir para a final amanhã? Ah, o sentimento é muito bom, né? Fala o teu nome, teu nome é Marcelo, né? Meu nome é Marcelo, tenho 12 anos, aluno fluminense, e é muito bom estar chegando na final com um time grande desse. Espero que a gente chegue amanhã, faça o nosso papel, faça o nosso jogo, tem de voltar para o Rio com a medalha e atacando. E você, você é o novel, o nosso centroavante, é o matador, né? Fez gol hoje? Sim, fez gol. Meu nome é Rian, é uma sensação muito boa de ir para a final contra o Goiás. Já sabe que o adversário vai ser o Goiás? Sim, sim. Sim, já está sabendo, né? Tudo é bom, não, hein? É porque o Goiás ganhou, era Goiás contra o Atlético Paranaense, não era isso? Ganharam. É isso aí. E aí, vamos com tudo, né, para a final? Vamos, vamos. Vem cá, você também. Você é o? Riquelme. Riquelme. Eu sou o Riquelme, jogador do meio campo, jogador do Fluminense. A sensação de ir para a final é muito boa, ajudando a equipe, a equipe muito boa também. E espero que a gente seja campeão e voltar para o Rio Contas. Rábis, 3 a 1. Vamos lá. Oi, cá você. Você é o nosso volantão, né? Ah. Parece até com o Metinho, não parece, pô? Parece com o Metinho, rapaz. E aí, sensação de ir para a final amanhã? Sensação muito boa, ajudar a equipe a fazer um gol, foi muito bom. Muito bom, né? E aí, esse aqui? Esse aqui tem o cabelo, parece até o Aroca, rapaz. E aí? E aí? Vai para a final amanhã? Vamos com tudo para a final? Vamos com essa final? Deus quiser. Vamos lá. Qual é o teu nome? Enzo. Enzo. E aí? Falar com os goleiros aqui. E aí, meu goleirão? Amanhã, final amanhã. Final, vamos com tudo. Vamos com tudo. É isso. Rapaziada. É isso aí. Dá um alô aí para a galera aqui. É, rapaziada. Vamos lá. O que tem? Os moleques de xerê. O que tem? As moleques de xerê. O que tem? É o moleque de xerê. Olha, galera. É isso aí. Esse é o clima. Fluminense na final amanhã. Amanhã, aonde, professores? Estádio Olímpico. Estádio Olímpico. Nove horas. Nove horas. Estamos lá acompanhando ao vivo. Amanhã o canal vai passar ao vivo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.